Quem participou da sessão plenária de maio da OAB pôde conhecer as cinco livros de direito apresentados após o pleno. As obras, o A Parte da Defesa, Biopirataria e Apropriação dos Conhecimentos Tradicionais e Diálogos entre Cortes, já haviam sido lançados em abril, durante a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB no Pará. Membros da Diretoria da Ordem, Conselheiros Federais, Advogados e Convidados estiveram na noite de lançamentos. O livro, Consultor Tributário, reúne estudos jurídicos de um grupo de advogados e traz temas variados. Igor Santiago, um dos autores da obra, falou sobre o trabalho. Nós somos quatro autores e são 15 artigos de cada um, produzidos ao longo dos últimos três anos, mais ou menos. É uma seleção daquilo que nós reputamos mais representativo. Tratam dos assuntos da atualidade do direito tributário. Tratam sobre a perspectiva da doutrina, sobre a perspectiva da jurisprudência, mas com uma preocupação muito grande de síntese. Os autores da obra Juristas do Mundo contaram um pouco sobre o que o leitor deve encontrar no livro. Ele traz contribuições de juristas de vários lugares do mundo para o aperfeiçoamento das instituições públicas e a afirmação dos princípios gerais do direito. E nós tivemos a oportunidade de falar sobre o direito especial da pessoa com deficiência no Brasil. Bom, o direito da pessoa com deficiência no país está em franca evolução, não só aqui como no mundo. São temáticas novas, são direitos considerados novos, não existe ainda uma consolidação total e estamos na busca dessa consolidação. O meu artigo eu escrevi como Serviço Geológico do Brasil e eu escrevi sobre a dignidade da pessoa humana, as desigualdades regionais, onde a CPRM fez um trabalho muito importante de contratação direta para perfurar postos no semiárido nordestino. O meu trabalho também está incluído como um dos coautores tratando da psicopatia no serviço público. A psicopatia é um fenômeno que não está associado tão somente aos crimes de elevada brutalidade, mas também está presente na política e no poder. Legenda por Sônia Ruberti